Fala, galera. Moacir Pereira aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo esclarecedor para você. Hoje eu quero conversar contigo sobre a possibilidade de você recusar uma aposentadoria e, ainda assim, receber os atrasados. É muito comum, por exemplo, você ter um processo de aposentadoria na Justiça. Esse processo vem rolando há um determinado tempo. Isso ocorria muito no passado, um pouco menos hoje. E eu acredito que, no futuro, isso não vai existir, em função do planejamento previdenciário. Mas isso acontecia muito e ainda acontece. Você pede uma aposentadoria e, quando você sabe da notícia que o benefício foi concedido, aí você vai ver o valor do benefício, ele é muito pequeno. Aí não compensa, não vale a pena. Você fala, não, não vou querer essa aposentadoria, não. Eu vou continuar trabalhando mais um tempo, mais alguns meses, ou talvez um ano, dois anos, três anos, e vou entrar com outro pedido de aposentadoria que me dê um valor maior. Isso aconteceu muito no passado, ainda acontece. É um direito seu, trabalhador, quando você tem um pedido de aposentadoria e recebe lá, e a carta de concessão chega lá na sua casa, ou o seu advogado te avisa, só, está aposentado, você vai receber um salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo. Fala, não, eu não quero receber só isso, para o resto da vida. Então, tá, então você não recebe nenhum benefício, você não saca o benefício, nada, você não saca o seu FGTS, que todo aposentador tem direito de sacar o FGTS, você não saca nada disso, simplesmente isso. E aí, o seu benefício, ele é recusado automaticamente. Você recusa aquele benefício, continua trabalhando lá na frente, pede outro benefício. Existe uma dúvida seguinte, mesmo eu recusando esse benefício com uma nova publicação que transitou em julgado do tema 1018, eu tenho direito a receber os atrasados dessa aposentadoria que eu recusei? Bem, essa é a grande dúvida que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou o Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, e se você ainda não é inscrito por aqui, por gentileza, nos ajude a levar informação a mais pessoas que precisam. Se inscreva no canal, já ativa o sininho das notificações, para sempre ser lembrado quando a gente postar conteúdo novo por aqui. Temos aqui no canal uma assessora jurídica, a doutora Ana Paula Brito, que nos assessora tanto nos conteúdos gratuitos, como também, se você precisar de um serviço especializado em direito previdenciário, entre em contato conosco, será um prazer me atender. Você quer se aposentar, precisa de um profissional especialista, você quer fazer um planejamento previdenciário, se preferir o nosso atendimento, o nosso trabalho, confia no nosso trabalho, entre em contato conosco, o WhatsApp vai estar aqui na tela, os contatos da doutora, e também na descrição desse vídeo. Bom, seguindo em frente, então, com essa questão, se eu posso ou não receber os atrasados de uma aposentadoria que eu recusei. Uma aposentadoria que eu recusei. É a responsabilidade minha, e eu sempre prezo muito por isso, trazer informação para você e não deixar você sair daqui com dúvida. No último dia 17 de setembro, transitou em julgado o tema 1018, e que ele diz o seguinte, eu já mostrei aqui na tela para você, se você não viu o tema ainda, se você não viu o vídeo ainda, ele vai ficar aqui nos recomendados, no final desse vídeo, ali na tela final, clica nele para você ver o vídeo. Foi uma decisão muito importante, que beneficia milhares de trabalhadores em todo o Brasil, que tem processo de aposentadoria na justiça, e também aqueles que ainda vão se aposentar no futuro. Mas, gente, o tema 1018, eu disse o seguinte, quando você tem dois processos de aposentadoria, um na via judicial, que você já pediu há um tempo atrás, e que está demorando a sair, e que no decorrer desse processo, você continuou contribuindo, você continuou trabalhando, e chegou aqui, você atingiu os requisitos para uma nova aposentadoria. E aí você vai lá na via judicial do INSS, e requer essa nova aposentadoria. Agora, você tem um processo rolando, e uma aposentadoria que você está recebendo. Digamos que essa aposentadoria que você requereu no INSS, ela foi concedida ali, 30 dias, 60 dias no máximo, já foi concedida, que você tinha os benefícios, que você tinha ali os requisitos claros ali para essa aposentadoria. Aí você fica recebendo essa na via administrativa, e com o processo correndo na justiça. Você começou a receber aqui. Quando chegou aqui, em 2022, esse teu processo saiu, entendeu? E aí você tem dois benefícios, você não pode ficar com os dois, vai ficar com um só. Qual que é o abandono? Você vai abandonar, você vai recusar aquele que tem um valor de benefício menor, lógico. Se esse que você pediu agora tem um benefício menor, maravilha, você abandona ele, começa a receber esse antigo, que tem um benefício maior e que recebe todos os atrasados. Ocorre que, no passado, antes do julgamento do termo de 2018, se você abandonasse esse, digamos que esse teve um valor de benefício maior, você perderia os atrasados. E agora você não perde os atrasados, se você abandonar o antigo. Porém, precisa ter dois pedidos de aposentadoria. Um na via judicial e outro que você pediu na via administrativa e que você está recebendo. É disso que fala o tema 2018. No decurso, no decorrer do processo, está lá escrito na tese firmada. Pode ir lá na tese firmada que você vai ver. Você tem um processo que está tramitando e você faz um outro pedido. Não está falando em desaposentação. Logo em seguida, eu gravei um outro vídeo, dizendo que o julgamento que transitou em julgado do tema 2018, a decisão que transitou em julgado, ela não é desaposentação. Quando você tem uma aposentadoria, opa, agora eu continuei trabalhando, estou recebendo, atingi o requisito por uma nova, vou abandonar essa, vou pegar a outra. Não é. São dois processos. Tem que ver bem, interpretar a tese firmada. E agora, Moacir, o tema desse vídeo de hoje. Eu tenho um pedido de aposentadoria, só um. Não estou aposentado ainda. Estou esperando esse processo de aposentadoria. Saiu e é um salário mínimo. Não dá para mim. É um pouquinho mais de um salário mínimo. Eu acho que eu mereço mais. Teve uma contagem errada aí. Vou recusar essa aposentadoria. Só que fazia três anos, quatro anos que ela estava lá. Daí eu posso receber os atrasados? Gente, é uma dúvida que surgiu de um comentário aqui no penúltimo vídeo que eu postei em relação à decisão do tema 2018. E eu quero dizer o seguinte. Não é também esse tipo de situação. O tema 2018, como eu já disse, e volto a afirmar, você precisa ter dois processos, um na justiça e um na administrativa do INSS, que foi concedido e que você está recebendo. Aí sim, esse saiu, você escolhe um dos dois. Não é você ter só um na justiça, saiu esse um, recusei, e agora eu posso recusar o benefício e pegar os atrasados. Volto a reforçar. Não é isso. Não está aqui também a questão, não estou discutindo contigo, a questão se é justo ou não é justo. Até acho que é uma questão que vai ser discutida no futuro aí também, em função da decisão do tema 2018. Repete algum advogado, alguém pode entrar aí com alguma ação, requerendo que valha também para esse tipo de situação. Mas, por hora, por enquanto, não é isso. A partir do momento que você recusou uma aposentadoria, tendo só aquele pedido, esperou para trabalhar, falar na frente, falar na frente e você encontrar uma outra aposentadoria melhor, você recusou tudo, você perdeu todos aqueles atrasados. Você não tem direito àqueles atrasados. Nesse caso específico, de ter só um pedido lá na justiça. Entendeu? Então, o tema 2018, pelo menos na tese firmada ali da decisão que transitou em julgado, não fala sobre isso. Não é isso que estava em discussão e não é isso que foi decidido, não é isso que transitou em julgado. O que transitou em julgado é o fato de você ter dois processos e aí, quando sair o antigo, que estava na justiça, você decidir em qual ficar sem perder o direito aos atrasados. Está aí, então, a explicação. Eu espero ter passado uma mensagem tirando mais uma dúvida de uma pessoa e de várias pessoas que deixaram dúvida aqui no canal. E continue contribuindo conosco, participando. A sua participação, o seu comentário que você deixa, ele é muito importante. Esse canal é nosso, é um canal de debate, de discussão, é seu. Fique à vontade, faça seus comentários, relatem a sua história, faça pergunta, enfim, fique à vontade para você comentar aqui nesse canal. Ok? Comente lá se você entendeu, se é isso mesmo, deixe um joinha se ainda você não deixou e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.